Eu quero dar uma boa tarde a todos, saudar a mesa, nosso presidente que nós confiamos e acreditamos, nosso querido Eric Musso, saudar também a nossa primeira secretária, importante o trabalho que V. Exª vai fazer aqui, não tenho dúvida nenhuma, Raquel, que vai ser muito importante para o Estado do Espírito Santo, juntamente com Enival dos Anjos, que é o segundo secretário. Quero saudar aqui o doutor Aníbal, desembargador, sempre está aqui, não é, doutor Aníbal? Firme, não é? Saudar também o Serginha Budibe, nosso querido amigo. Aliás, faltou só um representante do governo. Tem algum representante do governo aí? Pelo que eu senti, não. Mas deveria ter, até mesmo porque o governo depende muito dessa casa e nós estamos aqui exatamente para ajudar esta casa. Quero saudar todos os deputados, deputados presentes, acredito que todos estão aqui hoje, porque todos estão com as baterias carregadas para, nesse trabalho tão importante desse exercício de 2017 e de 2018. Mas eu aqui, nesse dia tão importante, até mesmo porque eu fiquei dois anos fora, apesar dos meus 23.243 votos, fiquei dois anos fora e estou vindo aqui exatamente para dar o meu recado. dizer que nunca vi, nunca vi uma situação como essa que está passando o Estado do Espírito Santo. É inacreditável como a bandidagem tomou conta do Estado do Espírito Santo. É morte, é assalto, é sequestro, é estupro. Eu vim agora passando aqui, pedi até meu motorista para que passasse devagar para me ver. Todas as lojas estão fechadas, doutor Adibo. É impressionante. Está todo mundo com medo. Meu neto ligou para mim e falou assim, vou, eu estou querendo na sua casa, será que eu posso ir? É triste você ver uma criança de 4 anos ligar com medo. A população toda está com medo. Essa que é a verdade. E vão requisitar as forças federais. Eu acho que a Polícia Militar do Estado, ela é capacitada e competente para exercer a sua função. Eu acho que o secretário de Segurança, em vez de ficar lá no jornal fazendo pose, ele deveria ir lá conversar com o comandante da Polícia Militar, conversar com os militares, porque quem conhece o Estado do Espírito Santo são os militares, não é a Força Federal, não. A Força Federal vai chegar aqui e vai embora depois. Nós temos que dar força à prata da casa. E a prata da casa são os policiais militares. Como o meu tempo exíguo já acabou, 5, 3 minutos, 4, eu coloco aqui. Então, a minha posição, estou preocupado, tenho certeza que a sociedade toda está preocupada. Recebi um telefonema de Nova Venécia, onde um pastor me relatava, Zé Esmeraldo, tem 8 pessoas mortas, tudo enfileirado na BR. Aonde é que nós chegamos? Está parecendo o Iraque, está parecendo a Líbia, está parecendo países como esse que aqui foi citado. Por isso, eu tomo a minha liberdade em defesa do povo, do Estado do Espírito Santo. Chega de ficar aparecendo em jornal, em televisão. O povo quer a ação. É a ação que o povo quer. O povo não quer conversa fiada e papo furado, não. Se o senhor André Garcia não tem peito para ser secretário, coloque o outro lá no seu lugar, que seja colocado o outro. Acredito que já está desgastado. Esse é meu ponto de vista. Acredito que o secretário André Garcia já está desgastado. Vamos botar a gente que está aí com toda boa vontade, toda pólvora, todo vigor. Essa é a minha fala aqui da tribuna da Assembleia. Infelizmente, eu só tenho cinco minutos para falar.